Já estamos a caminho, viu gente? Bora cuidar. Cuida. Já precisamos abrir essa negra feia, abusada. Chegaram ela raptada na capa. Niki, como é que tem? Quem foi que inventou isso? Quem foi? Foi ele. Eu não sou ele, eu estou por fora, estou indo para a minha letra. Olha aí, Inês, como você nos dá trabalho. Até o marido de Luciano entrou na roda. Esse é o marido de Luciano? É. Falta a Beluzi, Belinha, Sata, Galinha. Não gostou, não é? Os animais são muito sabidos, viu? Vamos entrar, foto, bora. Que coisa segureira. Mônica está dizendo, Inês, se dá para escutar. Olha você em cima do muro, Inês. Um badalo desse. Isso é boca de microfone. Olha Inês em cima do muro ali, olhando a gente. A pior que tem é Madrinha Rosa. Olha a cara de safada. A pior que tem é Madrinha Rosa. Espera aí, eu era filmando. Niki é o fotógrafo. Paula, a mulher do suco. Esse é Niki. Daqui a pouco... Daqui a pouco a polícia vai repreender esse bando. Olha a outra. Esse bandoiano. A búzula é a búzula. A búzula é a búzula. Vai, pai. Olha esse. Olha esse. Imagina, Inês. Olha o meu pé. Olha o treino. Olha o treino. Vem, vem, vem. Pobre o seu bolo, mas a dela vai descer com esse bolo. Essa é a mistura do Brasil. Ela vai derrubar o bolo. Oh, meu Deus do irmão. Ela vai derrubar o bolo. Ela vai derrubar o bolo. Ela vai derrubar. Ela vai derrubar o bolo. Não é isso. É babando a filha. Não. Jô, se tu quer, mas não derrubar o bolo. Ela vai derrubar o bolo. Ela vai derrubar o bolo. Olha a lama. Vem. Eu vou fazer a filha da bolo. Ela vai derrubar o bolo. Inês. Quem é a melhor secretária? Olha aí Ney, você parou a rua. Tudo de sila, Niais. Há-se-ninha, Há-pê. Amém. Felicidade, muito grande, nos deprida, que Jesus abençoe, essa é a nossa oração. Felicidade, muito grande, nos deprida, que Jesus abençoe, essa é a nossa oração. Felicidade, muito grande, nos deprida, que Jesus abençoe, essa é a nossa oração. Felicidade, muito grande, nos deprida, que Jesus abençoe, essa é a nossa oração. Felicidade, muito grande, te lembram que Jesus abençoe, extre. Felicidade, muito grande, te lembram que Jesus abençoe, realmente, em muita questão. E aí tu achava que... Ei, mas a gente tá pensando, não toque fogo na minha mesa. É, olha a coisa, faz nada doido. Tem que ser um... Acertei melhor. Eu lembrei de uma cena que eu vi hoje. Dificuldade em mês, acender a vela de Deus. Parabéns a você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Que Jesus abençoe, essa é a nossa oração. Mulher se não apaga só pra virar. Mulher de mal, mulher de mal, mulher de mal. Que Jesus abençoe, essa é a mistura do Brasil. Com quem será, com quem será, que nem vai acabar. Vai defender, vai defender. Um beijo, eu botei aqui. Que Deus abençoe. Meu beijo vai aparecer. Que Deus abençoe. Que rico mesmo pra você se lembrar das amigas, viu? Seja rico. Eu também vi essa bichinha aqui pegando não sei o que da outra, porque não xinga também. O pau que bate é xinga, eu tenho que bater com a xinga. Mulher, é pra botar num quadro. Estrela, Estrela. Eu não vou ficar mais caro. Aí é que dá, a gente tem que trazer mais dois morros, um pra mazer e um pra Ana. José Rica, ela dá dois. Né, Josi? E foi mais um dia de uma vez que trazer pra mazer? Foi não, foi não, não foi minha não. Você vai confiar em mim com a bicha linda? Eu vou pro outro, na chocinha. Gente, invadiram a casa de Inês, estão se achando as donas da casa. Estão se achando as donas da casa de Inês. Olha a pose. Até o gatinho mesmo já estão adotando? Só fale comigo quando vier, amor. Quando vier eu vou? Qual o recado que você dá pra Inês pra festa dela? Tem muita música, uma pessoa só. . É, é tomate. Para o almoço. Tudo se achando a dona da casa de Neves Tudo Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone, anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Está sempre muito sorridente Está sempre muito sorridente E entender que o que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Por um assédio sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual